Fala galerinha, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Jardim 566 Hoje, dando sequência a nossos vídeos em direção ao Chile, estamos quase chegando em Buenos Aires Pois é, a terra dos hermanos E quero convidar você, você aí do outro lado, a nos acompanhar em mais esse vídeo, beleza? Vem comigo Fala galerinha, estavam com saudade? Mais um vídeo pra vocês Estamos na Ruta 14, a rodovia que liga as fronteiras do Brasil com a Argentina E liga diretamente a rodovia a Buenos Aires, a capital da Argentina, a capital de Los Hermanos É isso aí galerinha, estamos então, mais uma vez, continuando no DAF XF 480, caminhão espetáculo Estou apaixonado por esse caminhão, caminhão maravilhoso, incrível, caminhão confortável, econômico, só tem que saber conduzir Porque se você pisar o acelerador um pouquinho a mais, porque se você pisar o acelerador um pouquinho a mais, ele bebe todas Tem bastante força, né? Então é um caminhão aí, se você andar suave, ele traz um rendimento da economia de combustível incrível São agora exatamente 19 horas e 54 minutos, o sol ainda tá lá em cima Estamos mais ao sul, né? Então o sol ainda tá descendo Estamos pegando aí o finalzinho da tarde Imagens maravilhosas Logo à frente vamos cruzar pela ponte de Zarate Na qual eu queria convidar vocês a me acompanhar Já fiz vários vídeos, vários Pra quem nos acompanha há bastante tempo aí sabe Eu já fiz vários vídeos na ponte de Zarate Cruzando a ponte de Zarate E só que eu não canso de fazer vídeos nessas belezas Um lugar esplêndico, bonito Um lugar marcante aí, né? Um lugar muito conhecido Pra quem vem pra gente, deixa eu abrir aqui Que eu não tô enxergando nada, com todo reflexo Um lugar aí que quem vem pra Buenos Aires Acaba cruzando, né? Os brasileiros que vêm pra Buenos Aires Acabam cruzando pelas pontes Zarate Um arco histórico aí da Argentina E... Claro, quem vem de avião não cruza aqui, né? Só por cima Mas quem vem de carro, quem vem de caminhão Quem vem de moto Sempre vai cruzar pela ponte de Zarate É uma ponte bastante conhecida Eu já contei a história dessa ponte, né? O Rio Paraná É o rio que a ponte cruza por cima São os afluentes do Rio Paraná, na verdade E... Contei um pouco da história já Como que foi construída É... Que ela tem Uma leve... Ela tem um desvio Lá no meio Lá tem um desvio Assim, ela Sobe um pouquinho Né? A história de um... Acho que é um general Se não me engano Coronel Acho que é um general Que comandava as obras na época Né? E ele construíram dos dois lados Pra se encontrar no meio Só que quando chegou no meio Não tava se encontrando Eles tiveram que fazer um desvio É... Segundo a história Essa pessoa, né? É... Que era do exército Acabou se suicidando Por causa desse... Dessa ponte, enfim Né? E... Já contei essa história lá atrás Lá Mas é uma história bem interessante Pra vocês procurarem aí No Google aí Tem bastante informação, né? É... Eu descobri essa história Através do Google Fui pesquisar sobre os pones desartes E acabei descobrindo Essa história aí Que é uma história Que marca a história Da Argentina Né? A história da capital Da Argentina Então... Hoje é dia 18 De dezembro Como eu falei lá no começo Eu ia dizer sempre o dia Que eu tô gravando o vídeo Esse é o segundo vídeo Do dia Que eu gravo É... Dia 18 De dezembro Então Estamos quase chegando Em Buenos Aires Praticamente já Usando Buenos Aires Né? Vamos usar por fora De Buenos Aires É... Vamos seguir na rodovia Sentido Areco É... Antes da entrada de Areco Nós vamos pegar a esquerda Vamos pegar a ruta 41 Nós estamos na ruta 14 Vamos pegar a ruta 41 Vamos andar ali uns quilômetros Pouquinhos quilômetros ali E depois vamos pegar pra direita novamente Que aí é a ruta 7 Essa ruta 7 É a ruta que vai ligar direto ao Chile Não vamos sair mais dela Né? Até tem um desviozinho lá em Mendonça Tem um desvio que tem que sair também Numa rodoviazinha ali Mas é também um trechinho pequenininho Já cai na 7 novamente A partir dali em seguida Já começam as Cordilheiras dos Andes Né? É... Finalizando as Cordilheiras lá Nos Caracóis A gente vai andar praticamente um dia inteiro ali Naquele trecho Nós vamos fazer a doana É... Em... Uspajata Né? Que é antes dos Caracóis Depois de fazer a doana Nós vamos parar em... Libertadores Onde a gente... Onde eles fazem É... Vistoria do caminhão Se não contém Produtos Perecíveis, né? Que não pode Então pra quem não sabe Todo... Toda fruta, legume Tem caroço Legumes Produtos que apodrecem, né? É... Arroz, feijão Cru Milho Enfim Nada pode passar A não ser que seja em conserva Ovo Ovo só pode ser se for em conserva Então... A galera e os motoristas Geralmente fazem conserva de ovo E levam pra dentro do... Do chile Feijão cozido, né? Que tem geladeira, cozinha Coloca em... Em frascos ali Pra poder armazenar A carne não passa também A carne só vai passar Se não tiver osso E tiver bem frita Ela não pode estar crua Então se eles cortarem a carne E sangrar Não passa também Então fica aqui uma... Uma... Pra quem nunca passou Pro lado chileno Então lá em Libertadores Eles fazem isso Eles... Né? Tem toda essa averiguação Geralmente eles entram Dentro do caminhão Né? É... Abrem o painel Algumas essas tampinhas Que tem do painel Eles tiram pra olhar Olha embaixo da cama Né? Todos os armáriozinhos Que tem no caminhão Lá nas caixas de comida Eles abrem Verificam coisinha por coisinha Então a maioria dos motoristas Leva muito enlatado Às vezes tem um finalzinho De carne O pessoal dá uma fritada Ali na doa nos pajatas Enquanto tá aguardando Ali o pessoal vai lá Já prepara Frita a carne Pra levar, né? É... Tem quem não tem geladeira Geralmente frita a carne Joga na banha Pra não estragar Enfim Né? São Algumas características As coisas que aí Que os motoristas fazem Pra poder passar ali Com os alimentos Então Vocês vão ver aí Na sequência dos vídeos Quero ver se grava Alguma coisa pra vocês Desse tipo E vocês vão ficar Conhecendo ali Vamos fazer imagens Incríveis Lá do As cordilheiras Quero fazer muitas imagens Muitas fotos O pessoal Quero convidar já A todos vocês Que nos acompanham Aqui no canal Que visitem Nossa página Lá no Facebook Jardim 566 Tem o meu Facebook Também Rodrigo Jardim Tem também É... A página do canal No Instagram Esse eu gostaria Que vocês visitassem Né? É... Nos ajuda a crescer Lá no Instagram Também Jardim 566 É só colocar Jardim 566 E já vai estar Nos acompanhando Clica lá No seguir Lá já vai estar Nos acompanhando No... Na página Do... Do Instagram No TikTok Tem agora também Estão colocando Vídeos no TikTok Umas coisas Que não aparecem aqui Aparecem lá no TikTok Né? Então... Jardim 566 Também Então é só colocar Jardim 566 E vai aparecer Várias páginas Aí E... Convido vocês A nos acompanhar Lá Né? Vou ficar muito feliz Aí se vocês Nos acompanharem Nessas páginas Também Ajudar a crescer As páginas Né? A página hoje Do... Do Instagram Tem 2.400 inscritos Ali Que me seguem lá Então eu queria Aumentar aquilo ali Né? Hoje a gente tem Praticamente 15 mil Inscritos aqui No canal Quem sabe a gente Não consegue aumentar Lá também A página do Instagram E isso depende De vocês Que estão do outro lado Beleza galerinha? Ruta 14 então Rodovia aí Que liga As fronteiras Do Brasil Com Buenos Aires Buenos Aires Galerinha Tu sabe que Há muitos anos atrás Quando eu era molecão Que eu era criança Meu pai tem uma foto Subindo Essa ponte De Passat Na época Era carro zero É, ele tem uma foto Acho que eu nem era nascido ainda Eu acredito que eu não era nascido ainda Porque ele tirou aquela foto E eu vi aquela foto Meu pai Na Argentina Né? É bem legal Ficava E hoje eu tenho A... A honra De estar cruzando Aqui seguido Agora faz um tempinho Que eu não estou cruzando Mas já ter feito Vários vídeos Aqui também Né? Então Recordações Que a gente tem Do passado Coisas quando eram crianças Que a gente Vai somando aí E vai vendo que A vida Vai levando a rumos Né? E hoje eu passo aqui Tranquilamente Conheço bem essa região Né? É... Graças a minha profissão Também Sou grato Sou grato todos os dias Por Deus Ter me dado A oportunidade De... De ser caminhoneiro Porque foi uma coisa Que não Eu nunca É... Tive ambição Né? Aconteceu por acaso Muitos já conhecem A minha história Aí Vou arrumar aqui um pouquinho Foi meio que por acaso Eu chegar no caminhão Hoje já Cruzei um pouquinho Esse nível De motorista Hoje eu sou instrutor Numa das maiores empresas Da região de Santa Catarina Ali, né? Que é o Transportes Grau Que eu tenho um orgulho De dizer que eu trabalho É... Oportunidades que a empresa Me deu De estar aqui, ó Nesse lugar incrível Aqui, ó Vamos começar a cruzar a ponte Agora E graças a minha profissão, né? Só estou aqui Graças a minha profissão Caso contrário Talvez eu nunca Tivesse passado por aqui Pelo menos ainda, né? É... Meu sonho ainda É cruzar isso aqui De moto, galera Fazer essa viagem Essa mesma viagem Que nós vamos fazer A mesma viagem Indo ao Chile De moto Uma realização Quem sabe um dia eu consigo, né? A gente tem que sonhar Só quem sonha Realiza Essa é a verdade E eu sonho bastante com isso Uma viagem diferenciada Quem sabe um dia, né? A câmera aqui da... Que está pegando A minha imagem Está tripidando um pouco O suporte não é 100% Mas... Não dá nada Vocês querem olhar É para as imagens da frente Não é verdade? Então está aí Pontes de Zarate Uma das pontes, né? A outra eu já cruzei Ela lá atrás E esta é aqui na frente São duas pontes Elas têm os nomes Eu não lembro agora Na outra vez eu passei O nome da... Da ponte Mas eu sei que esta tem um nome E a outra tem outro nome Mas as duas são conhecidas Como as pontes de Zarate Passando aqui a ponte Já vamos estar do outro lado Vai ter uma... Vai ter... Um pedágio ali Que a gente tem que passar e pagar E a partir dali Já estamos na grande Buenos Aires, né? Entrando para a esquerda A gente já vai para dentro De Buenos Aires Né? Eu vou seguir por fora Né? Vou sentir do Areco Santo Antônio do Areco É o nome da cidade E o sentido que nós vamos ir ali Tá aí então Uma das pontes de Zarate Né? Marco aí da... Da história de Buenos Aires Lugar... Cartão postal aí Da Argentina Cartão postal É... De... De Buenos Aires Espero que estejam gostando dos vídeos Galerinha Comentem os vídeos Deixem seus likes Deixem seu like Se gostou Se não gostou Não importa Mas deixem seu like É... Façam... Ajudem o canal a crescer Compartilha O link do vídeo Né? Com seus amigos Nos ajudem o canal a crescer Coloquem nos grupos Nos grupos de família Nos grupos De amigos Grupo de trabalho Divulguem nossos... Nossos vídeos aí Nos ajudar o canal a crescer É... Fico grato todos os dias aí Que eu sei que tem muita gente Que faz isso E é muito importante isso aí Pra... Se o canal já chegou Aonde chegou Né? Foi graças a vocês aí Que estão sempre compartilhando Né? É... Sempre... É... Divulgando nosso trabalho E aí terminando então a ponte Já vamos chegar aqui No pedágio Vamos finalizar o vídeo Depois do pedágio Então vamos parar no pedágio Pra vocês verem como que é Eu sei que eu já fiz vídeos aqui Alguns de vocês já viram vídeos aqui Mas cada vez é uma vez, né? Cada passada é uma passada Tipo nesse horário aqui Eu acho que eu nunca tinha passado Fazendo vídeo Galera, vou tirar o óculos que escureceu Então o pedágio pra caminhão É do lado dere... Dereito, não Direito Ó Ali nos outros é só pra cá Estão gostando dos vídeos, galera? Então deixe seu comentário Novamente Eu sei que todos os vídeos falam a mesma coisa Quero agradecer Tô com olheira, galera Tô cansado A gente dirige o dia inteiro, né? Então O corpinho velho não aguenta E agora eu tô mais destrenado também Já não... Já não... Não... Não viajo tanto com... É... Nem eu viajava antes Estava acostumado, né? Então a gente anda um pouco Hoje andei desde o meio-dia São agora 20 horas e 8 minutos Desde o meio-dia Eu tô dentro do caminhão Dirigindo Na verdade comecei a dirigir antes Fazendo as voltas lá Pra entrar pra aduana Mas meio-dia Liberou na aduana E eu entrei na... Caí na rodovia Então É bastante tempo já No... Né? São praticamente 8 horas Que eu tô rodando Quanto? 440 Pesos, galera Sai o pedágio aqui Porque nós estamos com um eixo a menos também, né? A carretinha essa aqui Ela tem só dois eixos Eu tô acostumado a andar Geralmente é um pouquinho mais caro É 500 e pouco Se eu não me engano Porque a nossa... Nas carretas normais É LS E aí Tem um eixo a mais E é isso aí, galerinha Mais um vídeo pra vocês Quero agradecer mais uma vez É... Por vocês estarem assistindo esse vídeo Por deixando seu comentário Por curtir nossos vídeos Por divulgarem nosso trabalho Quero desejar a todos Um ótimo dia Uma ótima noite Independente do horário Que você está assistindo esse vídeo Que Deus esteja abençoando A cada um na sua casa No seu lar Que Deus esteja tocando Sua família Que Deus esteja abençoando Né? E... Trazendo muita paz Amor E principalmente saúde Beleza? Um abraço a todos Deus abençoe E fui! level 2 tchau E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri